Pesquisadores de inteligência artificial da Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, planejam estudar as ondas cerebrais e movimentos oculares de pessoas enquanto jogam videogame. As informações coletadas serão usadas para a criação de um algoritmo avançado de inteligência artificial para coordenar as ações de frotas de robôs militares autônomos. O grupo de cientistas desenvolveu um jogo de estratégia em tempo real para a execução do estudo. Eles esperam criar uma inteligência artificial capaz de orientar as ações de grupos de 250 robôs para que as máquinas naveguem de forma autônoma em ambientes imprevisíveis. A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos concedeu à equipe mais de R$ 1,3 milhão para financiar o projeto. A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos com a equipe mais de R$ 1,3 milhão para financiar o projeto. A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos com a equipe mais de R$ 1,3 milhão para financiar o projeto. Obrigado.